Agora é 28, Capitão Contar, Governador, mudança de verdade. E atenção, acaba de sair a última pesquisa real-time Big Data TV Record. Capitão Contar abre 14 pontos sobre o segundo colocado. A mudança já começou. Capitão Contar! Gente, no próximo dia 30, você vai ter que escolher entre dois projetos bem diferentes. Um é do Capitão Contar, que Mato Grosso do Sul já conhece. Honesto, preparado, sempre esteve ao lado do presidente Bolsonaro. E sempre combateu a corrupção. Capitão Contar é preparado, formado na Academia das Agulhas Negras e pós-graduado em Logística e Gestão Pública. Capitão Contar é corajoso. Deputado estadual mais votado da história, denunciou a corrupção do governo Azambuja. Capitão Contar é Bolsonaro Raiz. Ao contrário do Riedel, que tenta pegar uma carona com o Bolsonaro, Contar sempre esteve ao lado do presidente. O outro é o projeto de um candidato que não conta quem ele é de verdade. Se apresenta como novo, um homem moderno. Parece até que chegou ontem no Mato Grosso do Sul. Mas isso não é verdade. Riedel é o candidato do governador Reinaldo Azambuja. Aliás, ele é o braço direito do governador Reinaldo Azambuja há sete anos, três meses e vinte e dois dias. Ele trabalha dentro da governadoria. E nessa campanha, vem escondendo de você quem ele é e quem ele representa. Votar no Riedel é votar no Azambuja de novo. Chega deles. Porque se a gente não mudar, fica tudo como tá. Chega de enganar o povo, o Riedel Azambuja de novo. O Riedel é o Azambuja de novo. Não, não, não. É o Azambuja de novo. No primeiro turno, Mato Grosso do Sul escolheu mudar. E me escolheu porque quer respeito, honestidade e transparência. Porque sabe que vou cuidar bem das pessoas, especialmente das que mais precisam. Porque sabe que sou a mudança de verdade. Foi assim quando o Brasil decidiu mudar e eleger um capitão das agulhas negras, como eu, para ser presidente do Brasil. Bolsonaro lutou contra a corrupção. E mesmo depois da maior crise de saúde da história, a Covid-19, o Brasil voltou a crescer. Capitão Contar, precisamos eleger ele como governador do Mato Grosso do Sul. É uma missão que nós temos que cumprir. Para governador, capitão Contar. E para presidente, capitão Jair Messias Bolsonaro. Meu querido Mato Grosso do Sul, no segundo turno, somos todos capitão Contar. Com o seu voto de confiança, vamos fazer a mudança de verdade que o sul matogrossense tanto quer e precisa. Vamos fazer um governo que vai melhorar a vida de todos. É um absurdo ver mais de 600 mil pessoas vivendo com menos de um salário mínimo por mês. É uma vergonha deixar mais de 70 mil vidas esperando anos e anos por uma cirurgia eletiva. Isso tem que mudar. Isso vai mudar. E essa mudança está em suas mãos. No dia 30 de outubro, é Capitão Lá e Capitão K. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Firme, hein? Bonito, hein? Boa! Valeu, meu. Tudo bem? Já que é eu já. Firme? E aí, nosso futuro governador ou não? Vai, estou pronto. Como é que está, senhora? Tudo bem. E aí, gente? Joia? Muito obrigado pelo carinho. E da coroa, é Capitão Lá e Capitão K, hein? É o K. Boa! Amor de Deus. Agora me ajuda. Preciso de vocês agora. Ó, obrigado pelo apoio. Tamo junto. É o Jair de 22! Vem para a missão! Nessa reta final das eleições, peço o seu voto para reduzir os impostos e aumentar os empregos. Peço o seu voto porque precisamos valorizar o nosso funcionário público. Eu peço o seu voto para fazer o Mato Grosso do Sul crescer sem esquecer dos que mais precisam. Eu peço o seu voto para abrir a caixa preta do governador Azambuja e do seu braço direito, Ridel, para varrer de vez a corrupção no Mato Grosso do Sul. Venha conosco. Eu sou o Capitão Contar Governador 28, com Jair Bolsonaro, presidente. Vinte e oito! É isso mesmo, é o que eu sou forte. Eu acho que está na hora do Mato Grosso do Sul se modernizar. É por isso que eu vim aqui apoiar o Capitão Contar. Agora é 28, Capitão Contar, Governador, mudança de verdade.